Hoje, dia 21 de março, é o dia internacional da síndrome de Down. As crianças que nascem com a síndrome de Down têm uma alteração no cromossomo 21. Em vez de apresentar dois cromossomos, a pessoa apresenta três. Esta alteração genética afeta os diversos graus de desenvolvimento da pessoa. Por isso, a data de 21 de março é tão simbólica para todos nós que lutamos pela melhoria de vida dos portadores dessas e de outras necessidades especiais às pessoas com deficiência. Para marcar a data, a Câmara Municipal dos Deputados promoveu hoje, nesta segunda-feira, uma série de atividades. Entre palestras, mesas redondas, espetáculos culturais que mostram a realidade da vida dos portadores da síndrome e de suas famílias. E eu quero me congratular por estas iniciativas e outras aqui também da nossa casa. A programação foi batizada de ato comemorativo ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que teve a iniciativa do nosso querido ex-jogador e nosso deputado federal Romário, pai de Ive, uma menina de seis anos, portadora de síndrome. Eu confesso, meu querido Lidenberg, já conheci o Romário, mas fiquei muito emocionado ali com a fala dele no final, a contar sobre a lição de vida que ele teve, quando ele fez aquela referência ali, quando a filha dele nasceu, ele foi o primeiro a se perguntar, por que eu? E depois, com o tempo, ele perceber que, na verdade, ele tinha ganhado ali, ele e a esposa, um prêmio de Deus por tudo que ele aprendeu. E ele reconhecer e dizer de público, e isso é que é importante, que, na verdade, a Ive transformou a vida dele. Isso aconteceu, com certeza, com V. Exª, também com a sua filha, também. Isso aconteceu com o irmão do nosso ministro Toffoli, ali presente, e comigo, com o Randolfo, com todas as pessoas que lidam, ou por um laço familiar, ou por uma pessoa próxima, um parente, tenho certeza, por todo o trabalho aqui, o nosso senador Paim. Estive presente na abertura do evento, entre os participantes e muitos parlamentares ali presentes, especialistas de diferentes áreas e portadores da síndrome, familiares. Um deles, o secretário parlamentar Rodrigo Marinho, de Noronha, portador da síndrome, que trabalha na Câmara desde 2003. Fiquem.